Não adianta tentar fugir, melhor admitir, é a mim que você ama. Não adianta me esquecer, pois eu nasci pra você, e é a mim que teu coração chama. O nosso amor é como tatuagem. Ô Fole Silva, deixa eu me trazer aqui uma grande novidade. Durante conversa com o prefeito Miguel de Doutor Marcos, o mesmo nos confiante, nos passou uma informação. E eu com exclusividade vou trazer pra esse povo maravilhoso, esse público que já lota aqui a Praça da Matriz. O prefeito manda avisar que em 2024 retorna o Carnaval de Porto da Folha. Porto da Folha já teve um dos melhores carnavais do Estado em 2024. Então, essa é a gestão comprometida com o povo, a gestão do prefeito Miguel de Doutor Marcos. Com certeza, Vânio, abraçando toda a equipe, a organização aqui presente, todo o suporte. E também falando que o povoado deserto recebeu esses dias a equipe da Secretaria de Obras e já está sendo calçado também com a pavimentação do Paralelo Epíbedo, o povoado deserto. Então, tá aí, é a gestão trabalhando a favor do povo, porque o nome dele é Miguel de Doutor Marcos. É o galeguinho estourado do sertão. E aí, é o galeguinho estourado do sertão. Quem sabe pode cantar, hein? Saiba que eu sempre quis Fica perto de todos vocês E eu sonhei em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar É do lindo e do roxê do mar Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar Areia do mar Areia do mar É do lindo e do voxê do ventura Na praia, nós dois Já vem montada em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Não mostra um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Atenção! João Vito dos Anjos Oliveira Você perdeu sua carteira Está aqui no palco João Vito dos Anjos Oliveira Natural de Aracaju A carteira contém aqui a sua habilitação Também vai estar com a equipe de segurança Aqui no portão de Trajupal Na porta do camarim, não é isso? Na porta do camarim aqui ao lado do Antigo Banco do Brasil Sergipefest.com.br Registrando tudo Alô Charopinho CDs Olha só Valeu boi, tem você, valeu boi, meu banqueiro É o forró mastro escolente Dor no porto? Deixa com o Norflex Age na dor e relaxa a tensão muscular Quem confia em si, sabe Bozano, ser você é a sua beleza É o forró mastro escolente Arrojando-nos Arrojando-nos Simbora mastruz com leite Eita, forrazão Cotuca Arrojando-nos Quem quer dançar forró aí Quem tá preparado pra curtir Quatro dias de festa Dá aquele gritão aí Vamos começar Estão preparados? Vamos lá Vamos embora Vai no mix Lembrando também Que na gestão do prefeito Miguel de Doutor Marcos Olha, antes aqui na zona rural Do município de Porto da Folha Nós sofria muito quando ia fazer as passagens Os passeios para os povoados Passava pelos riachos E não tinha passagem de molhada Mas com a gestão do prefeito Miguel de Doutor Marcos Mas com a gestão do prefeito Miguel ficou totalmente diferente Onde tem riacho O mesmo tá construindo a passagem de molhada Pra que possamos Então ter uma facilidade De ter acesso aos povoados Então essa é a gestão do prefeito Miguel de Doutor Marcos Trabalhando em prol da população Tá chegando a hora Dentro de dois minutinhos tem ele Cultural mais do que nunca Ele que é juiz Recantou O nome dele é Sérgio Lucas Atenção proprietário do veículo de placa NSR 4642 Uma van que está estacionada aqui próximo ao palco É aqui na lateral do palco No fundo do palco, né? Tá atrapalhando aqui o fluxo dos veículos Atenção proprietário da van com placa NSR 4642 Um abraço ao grande jornalista Gilson Neto Tá acompanhando aí Ó, Gilson mandou uma foto pra mim aqui Junto comigo no palco há 10 anos Quando eu estreava na comunicação E é um cibite, é? Grande Gilson Neto Um abraço pra você, meu amigo Gente da gente Diretamente da terra de Itabi Terra do jegue Também junto conosco Grande radialista, jornalista Raimundo Moraes Lá de Aracaju Também já Em Porto da Folha Um abraço pra você, Raimundo E sem esquecer, claro, dele, né? O Evilásio Lima, o dono das manhãs Ele hoje tá daquele jeito Alô, Evilásio Gente da gente Ó, aproveitar pra mandar um abraço também Ao colega Eudes Santos Tá lá nos estúdios Já começou A pegar A captar o sinal aqui Da festa Através da TV AN Dois minutos Para darmos início Oficialmente A programação musical Da festa do vaqueiro Sérgio Lucas Vem aí E em seguida Tem ele O gostosinho Unha pintada Quem quer curtir Unha pintada Daquele grito? Quem vai se apaixonar Ao som do Unha pintada Pode gritar Cadê a mulherada Solteira? Opa Sabe quem chegou Por aí também? Quem? Cabeça Guidon Santos Alô, Gletson do Santos Grande Guidon Tamo junto, viu? Ai, Itacarater Viu? Mandou até uma foto aqui Tá, Carater Chumbiu na batera E aí, minha produção E aí, comor Música Conex Viu? Vamos lá Viu? 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 É o Sertão, é o Estado de Sergipe, valorizando a cultura buraqueira. É o maior e melhor festival de gibão do país do mundo. Hoje, com a administração do prefeito Miguel, que vem inovando cada vez mais. Está aí para vocês verem essa entrega maravilhosa, os telões de LED, tanto para a Rua de Cima, quanto aqui também para a outra praça da Igreja Evânio Mix, retransmitindo tudo em tempo real. Bom, Vone Silva, vamos apresentar agora o show mais raiz, o show mais buraqueiro. O artista que vem representando o Porto da Folha em Sergipe e no Brasil inteiro. Ele que faz o forró autêntico, ele que faz o forró buraqueiro. Com muito orgulho, Vone Silva, vamos convidar para fazer a abertura oficial da festa. Quem vem aí, Vone Silva? Em nome do prefeito Miguel de Doutor Marcos, do governador Fábio Mitinieri, só sertanejo, só buraqueiro, nós somos apaixonados pela... Festa do Vaqueiro, Vone Silva, com vocês, para vocês... Sérgio Luca! Ao vivo! Boa noite, Porto da Folha! Pelo menos tem essa música para começar, vamos cantar todo mundo junto. Sou sertanejo, sou buraqueiro, eu sou apaixonado pela festa do vaqueiro. Sou sertanejo, sou buraqueiro, sou apaixonado pela festa do vaqueiro. O meu pagode já começa quinta-feira Em frente ao palco na Semana Cultural Na sexta-feira antes de cantar o galo Já montei no meu cavalo pra alvorada musical E tarde sim estou na turma da janela Onde a vaqueira mais bela vai ganhar sua eleição E tome festa aqui pra madrugada até Quanto mais farrer eu aguento o vaquejado é tradição E tome festa aqui pra madrugada Quanto mais farrer eu aguento o vaquejado é tradição Sou sério religio, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Eu sou sertanejo, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Eu sou sertanejo, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Sou sertanejo, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Eu e Miguel vamos pra Serra Montal Pra ver a pegada de gado que o vaqueiro abaiá E seu marício é quem chama vaqueiro É uma bota cervejadeu, é DJ de meia E seu marício é quem chama vaqueiro É uma bota de vejadeu, é DJ de meia Sábado à noite tem cidinho Antônio Carlos Aquelas hipotiné, referências musicais E no domingo o dia inteiro é cavalgada E dessa moção é quem chama E outro com a cidinho Anoda Eu e Miguel vamos pra Serra Montal E depois de serra Montal É um bota de gado que a gente chama vaqueiro A festa boa que nada, o bub não parava mais Sou ser restore, eu e mendi Sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Sou sertanejo, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Mas é uma festa do mundo Eu sou buraqueiro, sou apaixonado pela festa do café O sanfoneiro é buraqueiro, Paulinho Feitosa Daqui a pouco eu vou ali, ali, ali Prepare isso Eu e Miguel vamos pra serra montada Pra ver a pega de gado e o vaqueiro a boiar E seu Maurício não é quem chama Loteirama, bota a cerveja e derrama É dia cheio de meia E seu Maurício não é quem chama Loteirama, bota a cerveja e derrama É dia cheio de meia Sábado é noite, tem cidinho Antônio Carlos, Zé Carlos e Fontenelle Referências musicais E no domingo o dia inteiro é cavalgar Ou festa boa danada Por mim não parava mais E no domingo o dia inteiro é cavalgada Ou festa boa danada Por mim não parava mais Eu sou sertanejo, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Sou sertanejo, sou buraqueiro Abraço para a lagoa do rancho Abraço para a lagoa da volta Abraço para a lagoa salgada Abraço para a lagoa cumprida Abraço para a ilha do ouro Abraço para a ilha de São Pedro O lugar de onde eu vim Forgando dos pretos, meu abraço Abraço para o quarto de lagoa do São Pedro Eu vou estar amanhã Lá eu vou Eu quero mandar um abraço Para a linda e leu do ouro Garanto que eu vou tomar uma Sua bênção Sua proteção Nossa Senhora da Conceição Sou certo, meu Sou buraqueiro Como é que a gente fala? Maluco, doido, apaixonado Pela festa do vaqueiro Estou lhe vendo aí, não parou Esse vai ser o show mais buraqueiro Que vocês vão ver nessa festa A festa está linda, maravilhosa Vai ter muitas, muitas e muitas atrações Unha pintada, um lutador Um cara lutador pela vida Um cara lutador pela música Pela cultura sergipana Nós vamos ter Zé Vaqueiro hoje Vamos ter Cavaleiro Forró Eu daqui a pouco vou estar aí Mas eu garanto para vocês Esse vai ser o show mais buraqueiro O show mais sergipano De toda essa festa E eu quero agradecer Ao prefeito Miguel, ao doutor Marcos Pelo convite O ano passado eu não pude vir Eu tive um acidente Traturei patella São três anos de espera A alegria está aqui A alegria está aqui de onde eu sempre vim Desde o tempo de infância Desde quando meu pai Buraqueiro Raiz Que morava ali na rua dos negros Vinha para cá Então, para mim Não é uma apresentação É uma alegria É uma honra De estar com vocês Ó meus amigos ali E meus padres aqui Vamos lá Mucambo dos Preços Amo Mucambo O mais antigo quilombo De San Gipro De San Gipro E lá No campo dos pretos Meu Arranha Meu Arranha O ato vem Veste a roda na rua Milhão de um Chibão de cor Volado em porto Volado em porto Vai, vaqueiro Pegar o boi no mato E seita de pé E o sol que Queima a terra Buraqueiro Da Conceição Devoto E do Ipirão Do prato Puxindo ao pé Da serra Buraqueiro Pegar o boi no mato E seita de pé E seita de estravo O sol que Queima a terra Buraqueiro Da Conceição Devoto E do Ipirão Do prato Puxindo ao pé Da serra Serra dos pretos No ar dos negros Veste a roda na rua Milhão de um Chibão de cor Volado em porto Volada Serra dos pretos No ar dos negros Veste a roda na rua Milhão de um Chibão de cor Volado em porto Volada Volada Olha, banho! Canoa de tonta Veste a roda na rua Quem conheceu? Zaiuto! No campo dos pretos Veste a roda na rua Ilhão de um Ilhão de um Chibão de cor Volada em porto Volada em porto Volada em porto Volada em porto Serra dos pretos No ar dos negros Veste a roda na rua Veste a roda na rua Ilhão de um Ilhão de um Chibão de cor Volada em porto Volada em porto Volada em porto Serra dos pretos No ar dos negros Veste a roda na rua Ilhão de um Ilhão de um Chibão de cor Volada em porto Tem muita gente aqui Minha família Estou muito feliz De estar aqui Começando com música Minha e com música Tradicional Vai ter Jorge Daltinho Luiz Gonzaga Dominguinhos Comecemos Tem espaço Tem pra dançar Tá difícil Tá batendo saudade Aqui dentro do peito Ela dói Não tem jeito Eu preciso chorar No meu peito vazio Tá batendo saudade Da felicidade Que o tempo levou Deixo em seu lugar Uma tristeza ingrata Você fazendo falta Eu morrendo De amor Minhas noites são longas A insônia me acosta A angústia faz troca A angústia faz troca Com o meu padecer E em combatecer E em combatecer E em combatecer E em combatecer E em esperança Uma traje de criança Sonhar com você Tá batendo saudade Tá batendo saudade E em combatecer E em combatecer Da felicidade Tá batendo saudade Ela dói Ela dói Ela dói Ela dói Ela dói Não tem jeito Não tem jeito Eu preciso chorar E em combatecer Zinho De Alagoas Eu trabalhei lá Quem não tiver documentado Vai preso Tranca piada Até o dia amanhecer Foi ordem do delegado Querendo desligada Querendo prender E eu que nunca tive preso Tive que ser preso Pra não chamar atenção Eu sei que fiz uma besteira Depois eu sei Andando de dentro E comédio na mão Dança e de documento 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 na mão Comédio na mão O meu amor começou a reclamar Do amor que é que há Vão filhando o salão Na minha mão se virava documento E me olhando o pensamento Chega a mão de afissão Documento na mão Documento na mão Documento na mão Meu Deus, sempre documento na mão Documento na mão Documento na mão Documento na mão Toque! Que não tiver documentado Vai preso, tranca a piada Até o dia Foi ordem do delegado Falou do zangado Querendo prender Eu que nunca tive preso Tive medo de ser preso Pra não chamar a atenção Eu sei que fiz uma besteira Depois desenhando De documento na mão 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 Perfeita Uma minhazinha, né? Melô da fofoqueira que ficava na rua de cima Vem da vida do vizinho Vem com essa rua de cima aí, pode levantar a mão, viu? Menina, sempre achei você bem em casa Menina, sempre já não esperava, menina Menina, sempre achei você bem em casa Menina, sempre achei você bem em casa Galego! E tava por felada com o antero Foi aquele lava-fum, chega só a escarpo lavar E tava por felada com o antero Foi aquele lava-fum, chega só a escarpo lavar Era grito daqui, era cheiro de lá Era aquele fudu, só pega pra capar Cantar o que cantou, deu logo de norte Se a coisa não tá boa, não se conta com a sorte Os vizinhos espantados juntou o bocadão E a vergonha foi tanta com essa confusão E do Zé que definha, ninguém sabe mais Essa fofoqueira começou na rua de cima Parou na rua de baixo a fofoca Menina, Zé que chegou cedo em casa Menina, Zé Pinha não esperava, menina E tava por felada com o antero Foi aquele lava-fum, chega só a escarpo lavar Era grito daqui, era choro de lá Era aquele fudu, só pega pra capar Cantar o que derrubo, deu logo de norte Se a coisa não tá boa, não se conta com a sorte Os vizinhos espantados juntou o bocadão E chamaram a polícia e baixou o camburão E a vergonha foi tanta com essa confusão E do Zé que definha, ninguém sabe mais Menina, Zé que achou cedo em casa 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 Para dançar, meu irmão Aproveita, pede que tá do lado Segura e depois você pergunta qual é o nome Como é que é, qualquer coisa, gente Convidei a cumpade Sebastião Pra dançar em chachá da Paraíba Ela veio na dança do ferro E pulava com só um água índia E gritava A, E, I, O, O Nesse nome gritava Eu disse que é forró tradicional Raíz Cabeça Convintei a comadre Sebastião Pra dançar enxachar na paraíba Ela veio com a dança de fora E pulava de sol o água em Palavra de sol o água em E gritava E gritava Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compas Segurei Bastiana pro braço e gritei, não faça sujeiro Chachá esquentou na capinha, Sebastiana não leu mais fracas E gritava E gritava E gritava Quanta saudade eu sinto lá do meu sertão Quando me lembro eu sinto do meu coração Quanta saudade eu sinto lá do meu sertão Quando eu me lembro eu sinto do meu coração Não gosto nem de ouvir, não quero nem lembrar De um velho amor que eu deixei por lá De um velho amor que eu deixei por lá Como é bonito ouvir-se e cor a cantar Ou ouvir ao longe um bom vaqueiro a boiar Ver o noivado do ligeiro beija-flor E ver a aranha devorar o seu amor Eu digo com certeza, eu amo a natureza Pra ter a sensação de ver a sensação de ver em pleno ar O show mais buraqueiro da festa dos buraqueiros Cada um que se vire Cada um que se vire Ai quem me dera de poder voltar Pra ter a sensação de ver em pleno ar Um bem te vi desafiando carcará Eu digo com certeza, eu amo a natureza Com certeza, eu amo a natureza Certo, eu amo a natureza Eu digo com certeza, eu amo a natureza Pra ter a sensação de ver em pleno ar Uma gente me desafiando carcará Jaço do planeiro, 2, Zé Conceição Eu sei Deixa eu fazer só uma pergunta Tem gente de Itabia aqui Tem gente de Itabia aqui Tem ou não? Ah, eu pedi permissão Ao prefeito Miguel Doutor Marcos Pra cantar duas músicas Que eram em homenagem Às cidades vizinhas Um é Itabia O ex-prefeito de lá Mané do povo Doutor Marcos Postou, parece que ele gostou E Doutor Marcos também Vamos lá Itabia, terra da providência Itabia, terra da providência Das pias d'água Que encantam lugar Pestado jegue Pedra da paciência Cidade linda Eu vou sempre te amar Itabia, terra da providência Nas pias d'água Terra da providência Quero ver o meu bem Quero ver o meu bem agora Itabia, terra da providência Itabia, terra da providência Pestado jegue É grande paciência Cidade linda Eu vou sempre te amar Itabia, terra da providência E as pias d'água Tudo do sergente Quero ver o meu bem agora Itabia, terra da providência Das pias d'água Cidade Itabia, cidade hospitaleira Parabéns ao povo vizinho Terra da providência Bom, vamos pegar um pouquinho mais leve Vamos pegar um shotzinho Agora vou dizer Shot é pra dançar É dois pra lá, dois pra cá Não precisa nem saber Finge que sabe Olha pra quem tá do lado Se não for muito feio, agarre Para lá Vou começar com a música minha Como é, Miguel? O governador tá aí ou não tá? Assinou a ordem pra fazer A estrada de glória a jiboia Parabéns Guarda mágoa É como segurar o ferro em brasa Apenas o perdão ou a vingança que apaga Você perdi o perdão, mas aprendi A segunda opção Também sofrou Também sofrou Poder de ser sagrado eu não mindo Mas tive que seguir os meus instintos Afabulado, sabo, indo e sofriando Quando morre a confiança O amor perde a razão Então pra nós é bem melhor Dizer adeus Se foi chumbu trocado Quem começou não fui eu Se eu estava errado Agora os dois são iguais Exatamente iguais E a lágrima hoje é Desnecessária Não dá mais pra viver E a lágrima hoje é Desnecessária Não dá mais pra viver E a lágrima hoje é Desnecessária Não dá mais pra viver Na hipocrisia diária Quem sai de novo a ver A gente não é irmã Essa foi minha Quem tiver apaixonado aí Segure quem tá do seu lado Pode ser uma mulher O que for Abraça Sorria Amiga, eu te amo Amiga, eu tô na maior festa de jibão do mundo Estou de volta pro meu aconchilho Trazendo na mala Tanto saudade Trazendo teu riso sincero um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Que bom poder estar contigo de novo Que bom poder estar contigo de novo Me alegro em hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Que bom poder estar contigo de novo Que bom poder estar contigo de novo Pra mim pra mim Pra mim tu és a estrela mais linda Pra mim tu és a estrela mais linda Meus olhos me prendem e fascinam A paz que bom poder estar contigo de novo A paz que eu gosto de novo Vocês não sabiam Vocês não sabiam Que tinha um sanfoneiro tão bom e porta-folha Paulinho Peitosa Peitosa é nome de buraqueiro, meu Póxima 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 Boa noite Maravilhosa Póxima 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 Aproveite para dançar Ótimo Póxima 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 Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada A lagarta arrasteja até o dia em que criasas A burrinha da felicidade nunca se ataca Amanhã ela para na porta da sua casa Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexploravelmente chega lá Só pra chegar Observe quem vai subindo a ladeira Seja de glória ou seja buraqueira Pra ir pro palco vai ter que soar Pois amor é namorar Quem ama cuida Quem ama fica do lado Quem ama tá boa, quem ama tá carinho Não liga se eu lhe pego, tá Nem vá se estressar se eu quiser saber Por quem é onde você tá Que hora vai chegar e o que vai fazer Vou ter pegando no seu pé Mas é que quando a gente quer a gente vai à luta Mas não liga se eu lhe pego, tá Eu vou te afiar Por quem ama cuida Ei, não é ciúme, eu confio em você E conta sempre onde você estiver E mesmo estando a gente Eu vou estar presente toda hora Que você quiser Se me chamar eu vou e se for pra fazer Amor, eu lago tudo, eu vou aguentar Eu vou te afiar Eu vou te afiar Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai cuidar do meu sentimento Eu te dar inveja, tanto amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai cuidar do meu sentimento Eu te dar inveja, tanto amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu vou cuidar do meu sentimento Eu vou cuidar do meu sentimento Eu vou cuidar do meu sentimento Só pra saber se tá pensando em mim Adriano de Confinho, tô vendo sua careca aí brilhando Cadê minha, meu filho? Minha música mais conhecida Segura aí É uma homenagem A capital de todos os sergivanos Daqui de cima eu te vejo Descendo o meu alvorecer Dessa colina que desejo Cadoeira, manda beijo E eu me entrego a você Daqui de cima eu te vejo Descendo o meu alvorecer Dessa colina que desejo Cadoeira, manda beijo E eu me entrego a você Cidade musa dos contrastes Do lado à frente e logo atrás A velha ponte sobre o rio É mão aberta de acolher Eu me entrego às colinais A singeleza do coreto Dessa bonita caminhar As ruas com você que são praia Formosa, calça, dão, coromãe E o mar Que não há nenhum lugar Nós lindos hum Que não há nenhum lugar Nós lindos hum Capital do Sergipe Eu quero dar os parabéns à polícia militar do estado de Sergipe Eu sou filho de militar, me orgulho muito dessa parte Cidade musa dos contrastes, a beira rio é beira mar Me vai lá embaixo, vai, eu sento o cabuleiro, grito a beijando as ruas de ar Aquazinha, eu quase porto, Sergipe, salva, salva, rei Até aqui, meu ponto certo, meu perigo, eu sempre quero minha pátria aqui Até aqui, meu ponto certo, meu peito, sempre é certo Amaracaju, vai! Eu amo, eu amo, Amaracaju Que não há nenhum lugar mais lindo que tu Amo, eu amo, Amaracaju Que não há nenhum lugar mais lindo que tu Amo, eu amo, Amaracaju Que não há nenhum lugar mais lindo que tu Amo, eu amo, eu amo, Amaracaju Que não há nenhum lugar Não há nenhum lugar mais lindo que o lugar que a gente ama Não há nenhum lugar No dia de hoje, não há nenhum lugar mais lindo que Porta Folha Parabéns pra vocês Manifácio gostou, né? Vibrou Miguel, tô lhe olhando Ei, bora dançar Quero um cavalo pra andar amanhã Você se arranja, se vire Já pedi pro outro ali, pro outro Miguel Bosco do Cabelinho Pintado Cadê? É do Arminho Aproveita a gente que fala A gente é porra pra toda Essa gente se espalhar Eita festa boa, eita páscoa Hoje aqui é palha boa, vamos a gente aproveitar Eita festa boa, eita pessoa Hoje aqui é palha boa, vamos a gente aproveitar E o resto do ligo desse fole não Rola em todo o mundo aqui Rola em todo o mundo, então você vai ficar Eu sou por ele que não sai Só do ligo, ligo, quanto do coto é do ligo Puta pra improvisar Não enrola o naranja Buraqueiro do enxemear Mais uma vez, né? Pode segurar, hein? Essa é parte do teu sai Até eu sei Aproveita a gente que fala A gente é porra pra toda Essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Eita coisa boa, eita pessoa Bota aí Pesa que a pai é boa, vamos a gente aproveitar E o nosso aluno desembola e não é mole Então do mundo aqui se fole, então você vai aproveitar E o seu moleiro que não faz salão do ligo Quando eu tô no ligo, bota pra improvisar Toda vez que eu vejo você Meu bem querido, meus olhos perdem mais Eu quero me envolver nessa alegria Morrer na sua folha E é bom demais Toda vez que eu vejo você Meu bem querido, meus olhos perdem mais Eu quero me envolver nessa alegria Morrer na sua folha E é bom demais Só com você eu fico doido danado Eu fico louco zerado Nesse amor profundo Vem solta que o mundo é só esse terreiro Só existe nós dois e esse são fomeiro Só com você eu fico doido danado Eu fico louco zerado Quase que eu não conheci a Eduardinho com cabelo É Eduardinho Você com cabelo eu não conheci, velho Eu souitate, velho Toda vez que eu vejo você Meu bem-querê, meus olhos perdem mais Eu quero me envolver nessa alegria Morrer na sua folia, que é bom demais Toda vez que eu vejo você Meu bem-querê, meus olhos perdem mais Eu vou querer a pulseirinha, viu? Eu morri na tua folia, que é bom demais Hoje com você eu fico doido, danado Eu fico louco, zerado, nesse amor profundo Pensa até que o mundo é só esse guerreiro Só existe nós dois e esse é o fomeiro Hoje com você eu fico doido, danado Fico louco, zerado, nesse amor profundo Só vou querer água aí Só existe nós dois e esse é o fomeiro Música do Ariberto, barra Siqueira Campos, onde eu nasci Menino moleque dançando padrinha Dançando a capaço na palma da mão Na praça do bispo tem jogo de bola Sirene de escola, oito e mangelão Jovem, já morando, crianças correndo Tem roda de velho, jogando o gamão Tem desfile e arraial, lá pras bandas do Siqueira Tem cavalgado e carnaval, tem que remesse e tem fogueira E o Tom López vem trazendo sua dança de pajé Cada rua é um estado, cada igreja é uma fé Alegria verdadeira, verde lá no alivete Desfile e arraial, lá das bandas do Siqueira Cavalgada e carnaval, tem queimessa e tem fogueira E o povo acreditando, o povo acreditando Cada rua é um estado, cada igreja é uma fé Alegria verdadeira, verde lá no alivete Alegria verdadeira, verde lá no alivete Na Rio de Janeiro, apito do trem Caratê e beijos, plaza e veracruz E os braços abertos do povo que vem E lá Paraná entrará em Acaju Para as oficinas do povo de bem Tem desfile e arraial, lá das bandas do Siqueira Cavalgada e carnaval, tem queimessa e tem fogueira E o Abraão, Vitor Lopes vem trazendo a sua dança do pajé Cada rua é um estado, cada igreja é uma fé Alegria verdadeira, verde lá no alivete 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 Venha pra cá, meu filho Venha Essa aqui você, venha É a guitarra, venha Venha Se mire Tá, eu vou pra aí Agora tem guitarra Claudinho da guitarra Quem disse que não tem guitarra no forró? Quando estrela brilhar na cadeira E o galó se aguardar na beira E de vir a canção da goiabeira Andaluz do Mato Cateira No começo é de cara, rapaziada O barco é o do cauda do padrão Sangue pra tuaregue E batuta, sandaluz e de jegue Coração Tenha fé no azul que tá no preso Que azul é a cor Da alegria do cavalo Mantendo e sem relevo O galó se linda Trabaia Tenha fé no azul que tá no preso Que azul é a cor Da alegria do cavalo Mantendo e sem relevo O galó se linda Trabaia Você de novo Faça a pose aí, meu filho Rainha da festa Rainha da vaquejada Meus parabéns, filho Sua mãe deixa Eu queria chamar aqui A rainha da vaquejada Rainha da festa Uma menina de 15 anos Nossas palmas pra nossa rainha da vaquejada É uma menina linda, Leão Porta da Folha Tradição Tem a bancha da vaquejada Tem a rainha da vaquejada Minha linda Parabéns, filho Parabéns, filho Vai, Amarie Vai, Amarie Só tem 15 anos Não fico olhando não, você ainda Tem a bancha da vaquejada Tem a bancha do azul que tá no preso Que azul é a cor Da alegria do cavalo Mantendo e sem relevo Nossas palmas pra nossa rainha da vaquejada Mais uma vez Tem a bancha do azul que tá no preso Que azul é a cor Da alegria do cavalo Mantendo e sem relevo Nossas palmas pra nossa rainha da vaquejada Isso cansa, velho Ah, vai, eu canso aqui Mas vocês tem que cansar E ir dançando também Só pra colaborar, né Assim, vai dançar Olha pra pessoa Se não for muito feia Chame pra dançar Se for muito feia Finge que não tá vendo E eu quero cantar agora uma música Eu cantei em homenagem Itabir E agora eu quero cantar em homenagem A cidade mais próxima aqui Porque você tem Três fronteiras Quatro Nós temos Monte Alegre Nós temos Itabir Nós temos Gararu E eu creio que nós fazemos Fronteira também com Poço Redondo Mas eu quero Cantar uma homenagem A cidade de Gararu Alô? Tem gente de Gararu aqui? Sério? Eu queria dizer pra vocês Que eu fiz uma homenagem A cidade de Gararu Ela tá no estúdio Vai ser lançada oficialmente No meu próximo CD Vai ser o meu sexto CD Que se chama Batendo Perna Eu ia pra lá Eu ficava na casa De São Antônio Hollenberg Ali na beira do Rio E tal Eu pulava da pedra A Jana E saia Pedra Joana E saia lá na prainha Então eu conheço Não é de ouvir falar não Por favor Se não gostarem Mesmo assim Bata palma Que é pra agradar Saudades de Gararu Eu pedi permissão O prefeito Miguel Doutor Marcos Ele disse que podia Gararu e Porto da Folha São cidades irmãs No tempo que tinha briga Guarani e Porto da Folha Era ruim Quanto a saudades Eu sinto da minha terra Nas águas claras Refletindo o céu azul Da Pedra Joana Da minha curral de pedras E São Francisco Com o meu gararu Saudades de Sinto Da minha terra Nas minhas claras Refletindo o céu azul Da Pedra Joana Da minha curral de pedras E São Francisco Com o meu gararu Eu embarquei na canoa Da saudade E o pensamento Eu deixei ele voar E relembrei Encantos da minha cidade Tanto as belezas Que me encantam no lugar Da voa inteira Alta de areia Os passarinhos Anunciando no dia E São Francisco Onde eu não tenho Em maquinha Lua e a lago A primeira Quanto a saudade Eu vivo da minha terra Nas águas claras Refletindo o céu azul Da Pedra Joana Da minha curral de pedras E o São Francisco Espando o meu gararu Quanto a saudade Eu vivo da minha terra Nas águas claras Refletindo o céu azul Da Pedra Joana Segura a banda Segura aí Quem é que é de gararu aqui? Eu queria que vocês repetissem Só uma coisa comigo É só um refrão Quantas saudades Eu sinto da minha terra Das águas claras Refletindo o céu azul Da Pedra Joana Da minha curral de pedras E o São Francisco Banhando o meu gararu É fácil? Dá? Quantas saudades Eu sinto da minha terra Das águas claras Refletindo o céu azul Da Pedra Joana Da minha curral de pedras E o São Francisco Banhando o meu gararu Quantas saudades Eu sinto da minha terra Das águas claras Refletindo o céu azul Da Pedra Joana Da minha curral de pedras E o São Francisco Banhando o meu gararu Eu embarquei na canoa da saudade E o pensamento eu deixei de voar E relembrei cantos da minha cidade Tantas belezas que exigem lugar Na Matabanga onde comecei o sertão Passou as trilhas e nas matas pra joeira Tudo é que eu, Deus, meu coração Aguacana abarou a primeira Tanta saudade que eu sigo da minha terra Nas águas claras refletindo o céu azul Na terra junta da minha curral de pedras E o São Francisco banho e o meu gararu Tantas saudades que eu sigo da minha terra Nas minhas claras eu sigo do céu azul Na terra junta da minha curral de pedras E o São Francisco banho e o meu gararu Quanta saudade que eu sigo da minha terra Nas águas claras refletindo o céu azul Na terra junta da minha curral de pedras E o São Francisco banho e o meu gararu Mais uma Parabéns cararu, cidade irmã, cidade vizinha, cidade hospitaleira Que tá no meu coração Bom, Jesus, dos aplitos eu vou da lá, viu? Podemos cantar junto? Escrevi seu nome na areia O sangue de burraqueiro Corre em minhas veias Corre em minhas veias Mas veja só Corre em minhas veias Corre em minhas veias Corre em minhas veias Corre em minhas veias Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Corre no compasso Eu disse que ia ser o chão mais curateiro Eu garanto que vai ser Bora limar Faça o chão Faça o chão Faça o chão Eu tinha medo de encontrá-la Ser reincidente Traquejar de novo como antigamente Ver o recomeço de que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você tá viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos Me fez despertar Ninguém recebeu a vida toda Podendo enxergar O nosso romance acabou Se não passe de mágica Fomos personagens dessa história trágica Fomos namorados, hoje somos eu Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho emendado as juras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Eu era em frente do seu corpo Você dos desejos Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado Acorda pra ver Estamos novamente livres e novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu vejo a minha pele em você Você não é mais minha ninfa Nem eu sou seu Deus A gente partiu dividindo Nós por dois Você não é mais minha ninfa Nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo Nós por dois Eu vou ter a honra de cantar uma música Que eu gravei com o Cláudio José Cláudio José, meu ídolo Maior forrozeiro vivo do Brasil Cláudio José Vem me ouvir Depois de tudo que vivemos Acho que mereço Se não fizeres por amor Que o faça pelo apreço Vem me ouvir Sinta aqui Esqueça sua raiva Amago ou então Seu medo Não acredito que entre nós Só restou o desprezo Eu vou fazer Você lembrar do tempo que passamos juntos Nem adianta tentar mudar de assunto Vai recordar o quanto a gente foi feliz Vai perceber Que vai poder acabar com a nossa história Vai poder acabar com a nossa história Se ela ainda viver em sua memória Vem me ouvir Vem me ouvir Se não fizeres por amor Se não fizeres por amor Se não fizeres por amor Que o faça pelo apreço Vem me ouvir Que vai poder acabar com a nossa história Se ela ainda viver em sua memória E vai voltar do jeito que eu sempre quis Eu vou fazer Você lembrar do tempo que passamos juntos Não adianta tentar mudar de assunto Vai recordar o quanto a gente foi feliz Vai perceber Que vai poder acabar com a nossa história Se ela ainda viver em sua memória Se ela ainda viver em sua memória E vai voltar do jeito que eu sempre quis Eu vou fazer Você lembrar do tempo que passamos juntos Não adianta tentar mudar de assunto Vai recordar o quanto a gente foi feliz Vai perceber Que vai poder acabar com a nossa história Se ela ainda viver em sua memória E vai voltar do jeito que eu sempre quis Eu vou fazer Você lembrar do tempo que passamos juntos Não adianta tentar mudar de assunto Vai recordar o quanto a gente foi feliz Vai perceber Que vai poder acabar com a nossa história Se ela ainda viver em sua memória E vai voltar do jeito que eu sempre quis Essa foi minha Vamos cantar outros non-arts Lembrar do tempo que eu ia lá na mic-son E não vai estrela Aliás Daqui a pouco eu vou dar uma passada lá Esse cara tem que ter coragem Pra dizer pra mulher que não quer mais Uma mulher Dizer por mais que não quer mais Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Pra muito tempo que eu não quero nada Do que você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Esse amor eu sinto E o cansado dos mentados que eu não estou cansado Pois isso é certo que nada dá certo Começando Começando errado Começando errado E só desejo que você encontre quando me perder Alguém Alguém que mende o elo dos sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é nada Desistir de tudo Eu passo planos e esqueço o clube Toque a vida em frente Talvez com bons a trilha sonora E real A nossa história já passou do tempo Do ponto final A nossa história já passou do tempo Bons caragãs Tô lhe vendo aí Cabelinho todo pretinho Sua filha tá aqui Ela disse Nem tô reconhecendo Papai Ele tá todo com o cabelo preto Não ria não Viu André Não é João parou Faça igual o Paulinho Tá com o cabelo branco Igual o Raimundo Que bota o chapéu E Ninho Pistoleiro alagoano Vai lá Ei Eu quero cantar aqui um bloco Que é mais antigo Mais antigo mesmo Porque assim Eu sei que tem muita gente aqui Que foi Quer dizer Que foram Muita gente Foi amigo do meu Foi e é amigo do meu pai E tem música de Humberto Teixeira Música de Humberto De Luiz Gonzaga São músicas mais antigas Mas que hoje Ainda hoje Fazem parte do nosso repertório Com a permissão de vocês O bloco de Baião Música de Humberto Teixeira Música de Humberto Teixeira Música de Humberto Teixeira Música de Humberto Teixeira Alguma coisa errada aqui nessa boca. Talvez por ignorância Ou maldade das piores Por ar os olhos do ar surpreso Pra ele assim, ai, cantar melhor Por ar os olhos do ar surpreso Pra ele assim, ai, cantar melhor Aço preto, velho e solto Mas não podia voar Me vejo a sina de uma gaiola Desde que o céu pudesse olhar Me vejo a sina de uma gaiola Desde que o céu pudesse olhar Aço preto, meu cantar É tão triste quanto é seu Me fez assim, ai, cantar melhor Eu era a luz Os olhos do meu Eu era a luz Os olhos do meu Eu era a luz Eu era a luz Eu era a luz Eu era a luz A ema gemeu no tronco do gemar A ema gemeu no tronco do gemar Mas olha a ema gemeu no tronco do gemar A ema gemeu no tronco do gemar Foi um sinal de três quarenta, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, quarenta, vai se acabar? Você já sabe que ainda quando eu cheio, eu venho trazendo no seu conto, eu vou tentar viajar Eu tenho medo de me ouvir, porque eu vou tocendo, eu vou tocendo, eu me aprecio pra essa bocheira Vem, Morena! Vem, me beijar, me beijar Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo Só acabar Vem, Morena! Vem, me beijar Me beijar Dá um beijo Se acabar Olha, a imagem é meu A imagem é meu A imagem é meu Olha, a imagem é meu Olha que a imagem é meu Foi um sinal de três quarenta, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, quarenta, vai se acabar? Você já sabe que ainda quando eu cheio, eu venho trazendo no seu conto, eu vou tentar viajar Eu tenho medo de me ouvir, porque é muito cedo, muito cedo, meu beijinho pra essa bocheira Vem, Morena! Vem, me beijar Vem, me beijar Dá um beijo Vem, meu beijo Com certeza, meu beijo Essa bocheira Proc Disseram que tem que acabar Vamos ver se eu consigo cantar mais três Alô, alô Tirei ver de decisões e badeiro Alô, alô Não me entende se você já me esqueceu Alô, alô E se olhar depois do que se assusteu Com certeza só não tendo coração Fazer tal de ação Você tá mangando de eu Com certeza só não tendo coração Fazer tal de ação Você tá mangando de eu Alô, alô Tirei ver de decisões e badeiro Alô, alô Não me entende se você já me esqueceu Alô, alô E se olhar depois do que se assusteu Com certeza só não tendo coração Fazer tal de ação Você tá mangando de eu Você tá mangando de eu Com certeza só não tendo coração Fazer tal de ação Você tá mangando de eu Com certeza só não tendo coração Pela luta dele Pela vida Pela luta dele Por ser ser sergipano E representar a cultura sergipana Depois tem Zé Vaqueiro Que eu sei que vocês estão esperando Depois tem cavaleiro de forró E eu vou tá embaixo aí olhando Batendo palma Igual vocês Só que eu garanto que eu vou dançar Não quero nem saber Então assim Já que tem que acabar Eu quero cantar só duas músicas Uma Que sempre foi A representação da Vaquejada Depois da Folha Que era o calor da Vaquejada Que eu me lembro do meu pai Buraqueiro de raiz Buraqueiro raiz Desculpe E a outra Que eu acho que virou O hino Da Vaquejada Depois da Folha Eu sou suspeito pra falar Mas eu espero Que tenha sido uma verdade E a música foi escolhida Desculpe Pelo prefeito Miguel Do Dr. Marco Como música hino Da Vaquejada Depois da Folha Então assim Só são duas Espero que vocês me aguentem Só essas duas Por favor Quero ver se consigo ler essa festa aqui Vem buraqueiro Vem Banda Vem Vai cantar Todo mundo É pra você Ô mamãe, ô que calor 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 Calou, calor Da Vaquejada Ô mamãe, ô que calor 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 No meu tempo de criança, vocês vão danada Que não me sai da lembrança Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor, 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 já vai quejar Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor, 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 já vai quejar Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor, 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 calor da vaquejada Amanhã na Serra dos Lombes, eu vou falar Oh mamãe, oh que calor, 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 calor da vaquejada Oh calor da vaquejada, gosto de sentir o clima, tanto aboio e toada Minha voz não desafia, canto na rua de baixo, canto na rua de cima Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor, 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 calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor, o calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor, o calor da vaquejada O calor da uma beijada Não há visto muito E tanta mulher bonita Essa praça aí está cheia Mexer com mulher pesada Vira jovem de cadeia Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da uma beijada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor É o chão mais buraqueiro, pode ter certeza Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da uma beijada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da uma beijada Com o calor da uma beijada Eu vou cantar com emoção No partido iluminação Vaqueiros de profissão Todos já pediram a bênção A virgem da conceição Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Calou, calou, da maquejada Onde está louco, onde está louco Onde está louco, onde está louco Paulinho Seitosa, buraqueiro Ei, prepare um uísque que eu vou ainda aqui a pouco Isso aí eu também Eu disse que essa música era a música que era tema da vaquejada Agora eu tenho a ousadia de dizer Que eu fiz uma música que virou o hino da vaquejada Não de qualquer vaquejada Mas da vaquejada de Porro da Folha A maior festa de gibão do mundo A que faz com que todos vocês estejam aqui Uma representação cultural do povo sergipano Do povo de Sergipe e do povo de Porro da Folha Com orgulho, buraqueiro Sou sertanejo, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Sou sertanejo, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Sou sertanejo, sou buraqueiro Sou sertanejo, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Sou sertanejo, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro O meu pangolo já começa quinta-feira Em frente ao palco na semana cultural Na sexta-feira, na sexta-feira Na sexta-feira, eu me vi cantar O galo já montei no meu cavalo Pra alvorada musical Eu sou sertanejo, sou buraqueiro Eu sou sertanejo, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Eu sou sertanejo, sou apaixonado pela festa do vaqueiro E tardezinha, estou na pluma da janela Onde a vaqueira mais bela vai ganhar sua eleição E tome festa que vai madrugada Quanto mais só eu, muito o vaqueijado é tradição O galo jáõen com um cavalo Vou lá! Sou sertanejo, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro O meu pangolo já começa quinta-feira Uma sexta-feira que vai zodiacal pela festa do vaqueiro Eu sou sertanejo, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Miguel Juani Sou buraqueiro, sou apaixonado pela festa do vaqueiro Eu e Miguel vamos pra Serra montado Pra ver já pegando gado e o vaqueiro aboiar E seu Maurício é de chamar o vaqueirama Bota a cerveja e derrama é de encher e berrar E seu Maurício é de chamar o vaqueiro E eu sou treinador, eu sou treinador, eu sou treinador E eu sou mecânico, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Sou sertaneiro, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Sou sertaneiro, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Sou sertaneiro, sou buraqueiro Sou apaixonado pela festa do vaqueiro Sábado à noite tem cedinho Antônio Carlos, Zé Carlos do Ponte Velho Referências musicais de um domingo que o inteiro é cabalgado Ô festa boa danada, fulminão para as mamás Depois da vida tem cedinho Antônio Carlos, Zé Carlos do Ponte Velho Sou um certo beijo, sou um uraqueiro Sou um passe na altura da frente do vazio Sou um certo beijo, sou um uraqueiro Um abraço pra Lagoa do Rancho Lagoa Saudada, Lagoa da Volta Um abraço pra Lagoa Cumprida Um abraço pra Lagoa Cumprida Um abraço pra Lagoa Cumprida Um abraço pra Ilha de São Pedro Um abraço pra Lagoa dos Pretos Nosso ponto turístico, a Ilha do Eiro Um abraço pra vocês que vieram prestigiar A maior festa de jibão do mundo Um abraço pra vocês que sabem Que essa é a maior manifestação cultural Um abraço pro Lagoa dos Pretos Minha origem, minha raiz Sua bênção, sua proteção Nossa Senhora da Conceição Eu sou um santo negro, sou um uraqueiro Como é que a gente fala? Maluco, doido, apaixonado Pela maior festa de jibão Pela maior festa de pega de boi do mato Pela festa do vaqueiro Maluco, doido, apaixonado Maluco, doido, apaixonado O Zé Vaqueiro, o cavaleiro do forró E eu vou tá aí, vou tá por ali Vou tá batendo palmas, vou tá curtindo E eu vou ficar até o arrastão de bel Que eu não quero nem saber Que quem é sertanejo sou eu Obrigado Quem gostou de Sérgio Lucas, há um grito Quem quer unha pintada aí Prefeitura Municipal de Porta Folha Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Realizando aqui a 41ª Festa do Vaqueiro Vem pra cá, Vânio Vem pra cá, Vânio Cadê vocês Beleza, tranquilo, tranquilo Vocês curtiram o Sérgio Lucas Aqui, parabéns pela entrega do show E daqui a pouquinho tem ele Tem Aldirão e a Pitada Só quem quer curtir o gostãozinho Levanta a mão E dê aquele gritão Meu irmão Unha Pitada Hoje lançou o novo sucesso Ex-atual Eles vão me Eu vou jogar essa música Pra sacudir Pra balançar as estruturas Da nossa querida cidade de Porto da Folha Vai ser lançamento Com exclusividade Alô meu prefeito Miguel Dinoto Marcos Alô governo do estado de Sergipe Fábio Mitinieri Abraçando as primeiras damas Isis Freire Aí esposa do prefeito Miguel Érica Mitinieri A nossa secretária de assistência Esposa do Fábio Mitinieri Agradecer toda a segurança em nome Aí da segunda companhia do quarto batalhão Nosso major Maico Abraçando também a todos Em nome do Coronel Ribeiro Parabéns a todos da PM Um abraço a João Eloy Toma da SSP Manda a cena meu filho Chama Manda a cena 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 E aí E aí E aí E aí E aí Alô, Léo Mix! Capricha aí, Léo! E aí E aí Isso é Ricardo Sá! Sonorização! Sol profissional! Olha, Catli está aqui no fundo do palco, lhe esperando o pai João Mário de Castro, o popular que é hash. Na Eli, Na Eli perdeu o seu celular e os documentos e encontro, encontrado aqui no fundo do palco. Beleza, chega pra cá. E aí E aí E aí Chega pra cá, porque daqui a pouquinho tem o gostosinho e a pitada fazendo a festa acontecer. Que com a 51ª festa do vaqueiro, na administração do prefeito Miguel de Noto Marcos, do vice Ailton Zé Doutor. Rapaziada do Ricardo Sá, meu amigo Quequeto, bota essa voz lá em cima, tem muita gente na praça. Oi, 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 a gente, tem som pro povo aí, levanta som, bota essa voz lá em cima. Bota no máximo, bota no máximo. Ainda som profissional, quem vai curtir unha pintada daquele gritão aí? Cadê o grito da mulherada apaixonada? Cadê a mulherada solteira? Hoje eu sou o casado daqui. Eu posso até me enganar, eu posso até me enganar, mas provavelmente já temos um recorde de público na festa. Na sexta-feira, com certeza. Sexta-feira. Tá melhorando, Quequeto, tá melhorando, obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. Satisfação rever o amigo. Quero muito lhe dar um abraço, mas pra chegar aí, cara, tá difícil, viu? Tá complicado. Bom, gente, daqui a pouquinho, 10 minutinhos, tem unha pintada, o gostosinho Aldirã. Promete, promete apaixonar os corações com o seu romantismo. E eu tenho certeza que hoje teremos um dos melhores shows da banda unha pintada. Porque Porto da Folha é exemplo. E tá aí, esta multidão que veio participar da festa do vaqueiro, que veio prestigiar os shows dessa noite de sexta-feira. Olha, abraçando também. Chega o som aí, meu querido, da turma do Ricardo Sá. Aí, toma uma queda aí, o deputado Jefferson Andrade, com toda a sua família. Um abraço, Jefferson. Abraçando também o secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo. Alô, Jorginho. Tamo junto, misturado, meu parceiro. E também aí, o Vinícius, subsecretário de saúde. Essa turma querida. Abraçando a turma de Graco Cardoso. Alô, Debaldo. Tamo junto. Alô, minha turma querida também de Gararu, tá por aí. Jota Wagner. Rapaz, vai chegar amanhã. Jota Wagner na festa. Nossa querida Juliária Guido Santos. Bibi Sachão. Um abraço. Turma da Rede Rio FM de Comunicação. Transmitindo tudo ao vivo. TV AN, Sertão FM, Vânio. Cadê a turma dos camarotes? Levanta aquela mãozinha aí. Todo mundo aí nas sacadas. Todo mundo assistindo, curtindo a festa. Ô, pica-pau diferente. Pica-pau mix. Turma boa, é assim que se trabalha. Um ajudando o outro. Então, isso é bom demais. Com certeza, as festas só têm a ganhar. Pessoal, tá apertado, mas esse é o calor humano, né? O calor humano faz parte da festa, né? O importante é que todo mundo brinque com alegria, brinque com tranquilidade. Tá só começando a festa. Segunda atração da noite vem aí. Ainda teremos show do Zé Vaqueiro, show do Cavaleiros do Forró. Amanhã, amanhã, lá na Serra dos Homens, acontece mais uma pega de boi no mato com atrações. Vamos estar por lá também. Pra você que não conhece a festa do vaqueiro, lá a festa mesmo, né? Do vaqueiro, a vaquejada, a pega de boi no mato. Eu convido vocês a estarem lá no Parque Nino dos Santos. Beleza? Abraçando também o doutor Fabiano Feitosa. Mais uma vez, meu querido, vai no mix. Abraçar aí as primeiras damas do estado e também do nosso município. É a Isis. Alô, Isis, estamos juntos. Aí, ao lado do prefeito Miguel Saco, que pra ter um bom administrador na cidade tem que ter uma boa família. E ao lado, então, da nossa amiga Isis aí, ele vem fazendo boa administração, igualmente ao nosso governador Fábio Mitidieri. Ao lado da sua esposa e secretária de estado também, aí da assistência, a Érica Mitidieri. Então, tá aí, meu querido, vai no mix. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço e registrar também a presença da doutora Tássia Lorena e o seu noivo, o doutor Salomão. Tá aí conosco, um abraço especial a cada um de vocês. Não é bem que chumbinho tá ali, chumbinho. Hoje, você realmente está VIP. Você está VIP hoje, viu? Muito bem. Daqui a pouco tem unha pintada, o gostosinho. Mandando um abraço, doutor Fabiano Feitosa, prefeito vaqueiro, Miguel e doutor Marcos, todos os seus amigos. Rapaziada, acompanhando essa festa linda nessa sexta-feira. Lembrando que a festa vai até segunda, onde teremos o show mais que esperado, show do Bel Marques e o Arrastão com Samira Show. Isso é pra encerrar, mas antes tem muita festa. Haja coração, Vone Silva! Com certeza vai no mix daqui a pouquinho. Ele que vem diretamente de Simão Dias. O filho da dona Ana tá chegando. Esse cara que superou vários obstáculos em sua vida, mas que tá fazendo suas entregas maravilhosas nos grandes shows, que é o nosso querido Aldirã Santana, o popularmente conhecido como unha pintada. Fico feliz demais de estar aqui, podendo apresentar esse cara que vai abrilhantar aqui com a 50ª Festa do Vaqueiro, da nossa querida cidade. Fabinho. Fabinho do Gelo. Ah, lembrei. Um abraço pra você, meu amigo. Bom, deixa eu ver aqui. Gente, ó, deixa eu me trazer uma informação. Agradecendo, claro, sempre ao apoio e o trabalho da Polícia Militar, que está empenhada para manter a segurança, dando segurança aos cidadãos e cidadãs que estão presentes nessa festa. Agradecer também todo o empenho da Guarda Municipal, da DMTT, em nome do Bruno Felipe. Agradecer a equipe de segurança e parabenizar pelo trabalho, pela educação. A gente já percebe pessoas competentes fazendo parte dessa equipe de segurança. E desde já, em nome de toda a gestão, em nome de toda a organização, a gente parabeniza. Continuem fazendo esse trabalho, educado, gentil, porque a função de todos nós que estamos trabalhando é proporcionar para o público presente o de melhor. Bom, seja o locutor, seja a segurança, seja um garçom, estamos aqui para servir esse povo maravilhoso. Isso mesmo, Vani, olha, só lembrando que na gestão do nosso querido prefeito Miguel de Doutor Marcos, várias obras vêm sendo realizadas em nosso município. Como você já frisou na nossa primeira passagem aqui pelo palco, o mercado municipal está ficando imperdível. Vai ser um dos maiores e melhores mercados municipais do sertão de Sergipe, sendo feito com a emenda também do governo do Estado, aqui no município de Porto da Folha. Locais que eram de difíceis acessos aqui na zona rural de Porto da Folha, graças a Deus, através da gestão municipal do prefeito Miguel, está sendo feita várias passagens molhadas, para assim facilitar o acesso de toda a população. E também o bairro Lagoa Salgada, um sonho daqueles moradores que era de ter aí o calçamento de Paralelo Epípedo, está sendo realizado, já está quase 100%. Parabéns, Miguel, parabéns a gestão aqui do município de Porto da Folha. Vani Silva, vamos mandar um abraço especial a toda a imprensa aqui do nosso município. Amigo Evilásio Lima, Gilmar Silva, o Gilson Neto, o Jota Wagner, está por ali. Toda a equipe, toda a imprensa local, que diariamente está através das duas emissoras aqui da cidade, levando informação, música e entretenimento. Deixo aqui o meu abraço a todos que fazem a Sertão FM, como também a Rede Rio FM de comunicação. Com certeza foi no Mix, pica-pau, Mix, Léo Mix, tem mais uma chegada aí nos PA. A voz dos locutores, por favor, para que possa chegar lá na Rua de Cima, porque está lotado, viu? Da Praça Rua de Cima, também aqui na parte de trás do palco, outra inovação do prefeito Miguel, foram os telões de LED para retransmitir tudo o que acontece aqui no palco, através de imagens HD. Meu parceiro Cleinão, parabéns pela entrega das imagens aí, em tempo real aos telões, também os PA's ao lado dos telões de LED para retransmitir toda a nossa voz, toda essa energia positiva. E olha só, quem vai curtir Zé Vaqueiro depois de unha pitada? O José Jackson do Sosso está chegando diretamente do Uricuri no Pernambuco para fazer uma entrega maravilhosa. O ano passado tive a grata satisfação de apresentar esse cara que é show de bola. E em seguida tem Ana Gouveia, tem o Jailson Santos, tem o Ramo Costa, tem o Willi, tem o Neto Araújo, a turma bacana da Alex Padangue, a Cavaleiros do Forró. Vamos mandar um abraço e saudar a turma lá no camarote do Valmizinho. Está lá a turma acompanhando aí, uma ótima festa para todos. Alô Gismácio, Julinho, toda a turma aí acompanhando. Mas vamos dar um abraço especial, esse é mais que especial. Um abraço a dona Solange, um abraço também a Soleide, né, a Leidinha para os amigos. Um abraço, doutor Fabiano, doutor Marquinhos, toda a turma, toda a família do prefeito Miguel e doutor Marcos empenhadas para deixar Porto da Folha como o Porto da Folha merece. Parabéns a todos. Recepcionando os amigos, governador do Estado presente na nossa festa. Chegou quinta-feira, participou da Alvorada Festiva, participou do Rádio da Amizade. Cadê a turma do Rádio da Amizade aí? Ê, turma boa de Nossa Senhora da Glória. Cadê a turma de Glória? Cadê a turma de Glória? Turma boa, bacana, aproveitava um abraço aqui a Beatriz, a Sofia, a Franciela, a turma que representa o Rádio da Amizade. Cadê a turma de Monte Alegre? Cadê a turma de Gararu? Ô, turma boa. Agora eu quero ouvir o gritão de Porto da Folha. Ô, Porto da Folha é diferente. Pica-Pau Mix, eu fiquei sabendo que é de Itabir, da terra do jegue. Alô, Pica-Pau. Sabe de quem o Pica-Pau é primo, é parente? Do Márcio Jota. Né, Pica-Pau? Tá ali o homem, é primo do Márcio Jota, viu, Jota Vagro? Olha, ó, ele é meu primo. O técnico de monitor do Unha Pintada é primo do Márcio Jota. É, tem sangue de artista, viu? Aí Itabir é dos artistas. Alô, Gil Soleta, nos assistindo em casa. Um abraço. Tuba bacana, da imprensa, sempre dando todo apoio a esse evento maravilhoso. Não é isso, Bibi Sachô. Você é o cara, viu, tamo junto. Bonifácio. Bonifácio, quem está ouvindo a gente, curtindo a festa, a nossa amiga Alana Frois e Mel Frois. Alô, Alana, um abraço pra você, minha amiga. Meu amigo Vinícius Frois também tá ali, acompanhando. Uma ótima festa pra vocês, em nome do prefeito Miguel, doutor Marcos, em nome de toda a organização. Abraçar toda a comissão da Sociedade Recreativa Parque de Lido Santos, em nome do presidente Sérgio Pantera. Um abraço, meu amigo Bonifácio. Minha amiga Cleninha, tá ali também. Não posso esquecer de Cleninha. Abraço. Bonifácio, homem tesoura. Olha. É difícil. Né, Vavada? Sabe quem tá por aqui? Meu parceiro Neto Vaqueiro e o Casca de Bala. Alô, Casca de Bala. Alô, Neto. Grande Neto Vaqueiro, aos blogueiros aí, estourados do momento. Olha, quem tá também aqui? Manda um abraço. É seu amigo, Petsu Sebastien. Ah, rapaz. Viu que a gente tirou fotos ali? Eu já tava conferindo aqui, ó. Tá vendo como é que ficou bonito aqui? Rapaz. Sergipefest.com.br. Gente, tem fotógrafo espalhado aí no meio do povo, tirando foto. De graça, não paga nada. Junta os amigos, junta a namorada. Tira foto e confere no site sergipefest.com.br. Já tem fotos de hoje, durante o dia inteiro aí. É hoje ainda? Pois não? Francisco, né? Francisco. Um abraço, meu amigo. Francisco, eletricista. Um abraço pra você. É difícil lembrar o nome de todo mundo. É difícil. Olha o nosso parceiro Marcelo, do Carro de Sol também. Grande parceiro da gestão. Grande parceiro da gente que tá por aí. Grande Marcelo, um abraço pra você. Vânio, antes de mandar outro alô, nós temos que caprichar mais uma vez. A essa equipe que podemos fazer essa entrega maravilhosa aqui na Praça da Batriz. É a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Em nome do nosso secretário, Júlio de Manezinho. E toda essa equipe que está aqui, detrás do palco, organizando pra fazer essa entrega bacana. Tá aí a Parecida, tá aí Dilano, Jonatas Lima, a Grazi. Enfim, uma equipe imensa trabalhando nesse evento. Gente, só lembrando, vocês estão ansiosos aí. A gente está aqui, né, levando informações, ganhando tempo, até o pessoal aprontar aqui. Assim que eles aprontar, não é os locutores que estão empatando o show, não, viu? Né, daqui a pouco, ah, o locutor não para de falar. Né, não. O pessoal tá montando aqui. Assim que montar, a gente apresenta. Tá bom? Olha, quero aqui aproveitar, mandar um abraço, minha querida Regina Matos. Chego do coração, diretamente de Nossa Senhora da Glória. Toda turma bacana aí, viu? Tamo junto e misturado. Um abraço, meu amigo Clédson. Entendeu aí, né, Clédson? Cinco minutinhos, cinco minutinhos para a gente curtir o Gostosinho. Quem vai se apaixonar? Quem está apaixonado? Quem vai beijar na boca? Ô, Vôme, conhece alguma música do Gostosinho? Alô, polícia? Ai, meu Deus. De novo, de novo, que o povo não tava esperando. Alô, polícia? Daqui a pouco, não sei não, viu? Daqui a pouco o bicho pega. Alô, Lúcio e São Mateus. Os barraqueiros estão preparados. Tem estoque aí pra vender cachaça pra esse povo. Tem. Rapaz, prepare. Galego Dricks, Henrique Dricks, Beto Dricks, Márcio Dricks. Beto tem promoção no combo ali, viu? No combo. Prepare, porque agora a raça vai beber. Agora o povo vai beber. Com certeza, Vânio Mix. Então tá aí, eu tô nessa turma pequena, fazendo um belíssimo trabalho. Aqui com a décima primeira festa do vaqueiro. Olha, só lembrando o pessoal que daqui a pouquinho, o que vem pro palco, depois de unha pintada, como mandar o evento, é o Maico, é o Benjamin, eu e Vânio, vamos ficar ali deixando de baile. Daqui a pouco, às sete da manhã, vamos estar diretamente na Sociedade Recreativa Parque Líde do Santos pra fazer uma belíssima entrega também lá, com grandes atrações. Lá nós vamos ter o Douglas Gavião, o Zé Luiz Vaqueiro, Genil Batalha e muito mais. Prefeito Vaqueiro, Prefeito Miguel, parabéns. Parabéns por mais uma festa. Parabéns pelo sucesso, pelas contratações. Atrações a nível nacional. Estará passando por esse palco até a próxima segunda-feira. Parabéns a você, parabéns a todos os secretários, parabéns ao governo do Estado por apoiar essa festa. Temos um governador amigo de Porto da Folha, temos um governador amigo de Sergipe. O governador que está no seu nono mês de gestão e já mostrou ao que veio, já mostrou que tem compromisso com o povo sertanejo, com o povo sergipano. E em Porto da Folha, está aí, está aí o resultado. Muita coisa boa chegando, muita coisa boa já chegou e muita coisa boa ainda vai chegar. Com certeza abraçando o Tenente Coronel Alexandre, ele que está sobre o comando e todo o policiamento aqui na Praça da Matriz hoje, fazendo aquele belíssimo trabalho, meu querido, vai no mix. Então está aí, está quase tudo pronto, dentro de 10 minutinhos tem ele, quem vem aí? O gostosinho Unha Pintada, todo romantismo, toda paixão, Aldirã Unha Pintada. Em seguida tem o forró do piseiro estourado do momento do José Jackson dos Santos, o Zé Vaqueiro. É uma pena que eu esqueci as toalhas que eu iria vender na festa hoje. Para vocês enxugarem as lágrimas, o que vai ter de homem apaixonado chorando, o que vai ter de meninas chorando, não ia sobrar uma toalha. Haja guardanapo. Já estou vendo, viu? Já estou vendo essa hora, Vânio Mix. Oh, meu Deus do céu! Unha Pintada, venha devagar. Venha devagar, não venha para machucar não, viu? Dentro de 3 minutinhos, quem vem aí, Vone? Unha Pintada, show! Meu amigo Marlho, um abraço, Marlho da farmácia. Um abraço para você e toda a turma. Gente, veria a compreensão dos amigos, está chegando aqui mais mensagem do que o que chega na rádio todos os dias. Gente, não tem como mandar alô para todo mundo, não é a rádio, né? Pessoal, pede alô, pede alô, muita gente aqui. Peço a compreensão de todos. A gente vai, né, tentando, tentando aí agradar todo mundo, todo o público presente. Olha, quero aqui aproveitar, mandar um abraço, meu amigo Marcelo Diari, representando o Gararu aí no camarote do prefeito. Alô, Marcelo, obrigado, viu, cara, por todo o suporte. E diga, Gararu, que no próximo evento estaremos juntos. E mais uma vez, obrigado pelos convites a você e toda a gestão lá de Gararu para estar brilhantando também aquele evento. Janeiro, vem aí, estamos juntos e misturados. Só para sacudir, para balançar. Meu microfone é preto, mas não é café. Sou bom de bola, mas não sou Pelé. Sou bom no braço, sou melhor no pé. Eu sou ruim para os homens, mas eu sou o locutor e das mulheres. Pica Palmiques é o nome dele. É mais um da terra do jegue. Fica aí, eu só aprendi uma. Só aprendi um trecho. Hoje eu vou beber cachaça. Tá vendo aí? Porque a mulher me deixou. Você quer me botar no rabo de foguete, viu? Tô ligado. Vânio, olha, enquanto a banda vai chegando, vamos passando aqui a programação também dos demais dias dessa festa do vaqueiro. 51ª. São 51 anos de história, 51 anos de tradição. Tivemos hoje de manhã o Vorara Festiva. Vânio, olha, uma coisa eu posso dizer, cara. Muita emoção. Na fala do nosso amigo Maurício Pajéu, não teve quem se segurasse a não se emocionar nesse palco oficial. Ele, que é o ícone, uma coisa eu digo, assim como você frisou, ele sim é o locutor oficial. Nós somos apenas um quadradiovante representando Maurício do Pajéu. Quem acompanhou a nossa Alvorada Festiva, o nosso desfile, pôde ver Maurício do Pajéu, mesmo debilitado devido à idade, fazer a sua participação. É só passando o som! 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 Se inscreva no canal 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 E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração E me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou inaturo demais pra eu não te ver Me bloqueia Não foi pra chamar E me bloqueia pra eu não te ver Eu sou inaturo demais pra eu não te ver Eu sou inaturo demais pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram E me bloqueia pra eu não te ver Já tá tudo pra eu não te ver Já tá tudo pra eu não te ver Já tá tudo rodando pra eu não te ver Chorei, 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 chorei? Chorei, chorei Olha que cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Me procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Canta, canta, meu Cegipe! Chama! Chorei! Liga! Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da... Quem aqui não chora, meu amigo? Quem aqui não bebe? Come on! Busca pra galera que o povo já começou a beber Calma, deixa eu respirar um pouco Olha a gente nessa cama de novo O que se sente quando semente na minha cara Pra ter uma hora de calmar no suar Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim, você gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Deixe seu copo, meu amigo Bota a caixada pro povo, galego, drink Chama Eu sou o nome do meu prefeito Maqueno Miguel Vamos lá A alma deixa eu respirar um pouco Nós somos conosco Olha a gente nessa cama de novo O que você sente quando semente na minha cara Pra ter uma hora de calmar no suar Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Deixa o povo cantar, meu amigo G.D. O que você sente quando semente na minha cara E semente na minha cara E semente na minha cara Você cria que me acostuma errado Eu preciso aprender Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Fora os meus pedaços pra quebrar tudo Eu preciso aprender a falar bem um pouco Pra esse erro gostoso Vai! Atualiza! Essa é boa, hein? Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá na vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria só se alangava na primeira hora Tudo que eu faço faz crescer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Oh, sofrimento! É o repertório mais gostoso do Brasil, meu amigo! Saio, mas eu não fico legal Minha bateria só se alangava na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Deixa! Eu tô sendo solteiro Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você Era pra ser você Arroja! Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço É extensão É extensão Eu tô beijando sem querer ser beijando sem querer ser beijado Era ereco na batera Meu prefeito, o barcão, o Miguel, o Doutor Marco E fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E como demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha como mal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal E fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez Joga nos apaixonados O porta-folha A gente faz amor Diga! Arrochando, vem lá E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo De novo De novo De novo E essa vai especial Pra quem tá de casal aí, viu? Pra beijar na boca E se declarar, meu amigo Ai meu amor Ai meu amor Te amo Chega a dar uma dor Te amo Chega a dar uma dor Chama! Essa vai ser declarada Só carradinho Fala no ouvido da barra Vem! Pedi pra Deus Que ele me mandasse Alguém Tão linda Igual a ti Tão lindo Foi o nosso encontro E eu não esqueci Quando seu olhar Trudou com o meu Confesso que tremi Te amo Mais do que a mim mesmo Só você mata É o meu desejo Você tem o dom De me fazer feliz Você é quem Eu sempre quis Canta! Ai meu amor Ai meu amor Te amo Chega a dar uma dor Te amo Chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Te amo Chega a dar uma dor Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem Deixa a galera cantar meu amigo E você tem o dom de me fazer feliz Ai meu amor Eu te amo Eu te amo Chega a dar uma dor Ai meu amor Eu te amo Eu te amo Chega a dar uma dor A rocha A rocha quer ser apaixonada Aquele abraço Cíntia da Lagoa do Mato Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade E se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quero conhecer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija-me na boca Será que você não quer sair como ruim da história? Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair como ruim da história? Então fale aí E pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo, você escolheu isso Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Canta a porta ou tá fora do meu sergipe? Vem, vem, vem De ser permitido, de ser seu bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser permitido, de ser seu bosta Já que você não quer sair Como o ruim da história Então fale aí Diga aí, meu amigo Rapaz, pela impressão, soltaram uns prezinhos de pimenta aí, não foi não? Que queimou um pouco aqui Deixa eu ver a galera botando a mão no... Oi? Chamar a Samu? Tem alguém passando mal aí? Aí embaixo? Passando mal? Galera, dá a Samu, por favor Tem alguém passando mal aqui, perto do palco, viu? Sempre acontece isso no meu show O povo não se controla Tá chegando, viu? Tá chegando, tá chegando Enquanto isso eu vou chamar uma musiquinha aqui, viu? Que o povo tá bebendo O povo quer tomar uma O povo quer namorar Vai, meu amigo, chama! Bora, sacudir! Bora, sacudir! A minha vida ainda vai ser mim E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nem um plano Quando eu tô com saudade Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nem um plano Quando eu tô com saudade Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Pra dizer Bora, meu sergipe representa Se eu te deixo livre Bora, toma hoje Eu deixo você ir Se eu te deixo livre É porque eu te amo Quando eu tô com saudade Eu te chamo Arroja, aperta, vir! Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nem um plano Quando eu tô com saudade Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando O que foi, meu amigo? Aleminosa senhora O que foi, meu amigo? E aí, meu amigo? Música? Bora de música, bora de música, bora de música. Eu não tô aqui pra ficar parado nem conversar, tô pra cantar. E o povo quer beber e o povo quer dançar. Se controle na cachaça, eu tô liberto tudo. Aproveita o clima pra tudo, Porto da Folha. Meu sergipe. E quando eu não te responder, ou quando falar que tomei. Quando eu fizer por fazer, e te tratar como ninguém. Quando eu te sentir maluca, como se no mundo só tivesse eu. Quando eu resolver inverter os papéis, um vai se arrepender. Da cabelo aos pés. Quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás. Que cê vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais. E quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás. Que cê vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais. Essa rocha anda apertando, eu não do meu prefeito, Marqueno Miguel. Que cê vai ter sofrer, se no meu prefeito, né? Que cê vai ter sofrer, quando eu não quiser mais. Que cê vai fazer sofrer, quando eu tenho mais. Quando se sentir maluca Como se do mundo só tivesse eu Quando eu resolver em perder os papéis Não vai se arrepender E quando vê que me perdeu O que cê vai fazer sofrer E quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Atualiza o repertório que o pão tá bebendo, vai! Cê vem me buscar, seu mundo corrido Cansei de te beijar no carro se baixar o grito É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de verro Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me falou E eu que enrolei no rolô Só fui descobrir quando já tava gostoso O amor já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Diga! Cê vem me buscar, seu mundo corrido Cansei de te beijar no carro se baixar o grito É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois funditivos Sempre me buscar, seu mundo corrido Cansei de te beijar no carro se baixar o grito É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois funditivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Arrocha! Eu venho ao vivo em porto da folha do meu sergipe Em nome do meu prefeito, o Maqueno Miguel de Doutor Marco Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois Deixa o povo cantar, Jorge! Cê vem me buscar Cê vem me buscar, seu mundo corrido Cansei de te beijar no carro se baixar o grito É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois funditivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Pronto! Gente, olha só! Pra quem não sabe Hoje foi lançado a música nova O clipe novo da música do velhinho Uma música bem apaixonada Uma história gostosa Dá pra gente já chamar agora? Hoje? Vamos apresentar pra galera a música nova? Aê, meu amigo! Bora que o povo tá apaixonado! Ah, perereco na batera! Oi, eu sou o ex da sua vida atual Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara, eu sei que estou errado O erro foi só meu por ter te machucado O erro foi só meu por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso confiar na pessoa perfeita Mas esse perfeito não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor, não leva outro da sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara, eu sei que estou errado O erro foi só meu por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser a pessoa perfeita Mas esse perfeito não quer Deixa eu baixar, eu já sei que eu aprendi E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu álcool Não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Eu prometo ser sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu álcool Oi, responde aí, Anis, como é que tá É pra se apaixonar com o repertório mais gostoso do Brasil Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder Seu beijo vai virar Seu beijo vai virar Seu beijo vai virar Seu beijo vai virar Mas o assunto tem que ser Aparecendo de mãozada contra alguém Jogando na sua cara que te superer Ou eu, eu sei Até parou de conversar Fechei a cara e não parava de olhar Eu vi de longe só voltar pro cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco afalador Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não pode Cão que late não pode Mais uma vez eu fui eu Aparecendo de mãozada contra alguém Jogando na sua cara que te superer Ou eu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de olhar Eu vi de longe só voltar pro cima Indo água abaixo, assistindo a minha Deixa, deixa lavar Porque quando cê me viu Diga Sua noite acabou É pouco afalador Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu 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 E pra minha sorte Cão que late não pode Cão que late não pode Cão que late não pode Bota a música apaixonado Que o povo tá bebendo, meu amigo Teu brilho sumiu Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta, se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, amor igual a um teu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se você talvez eu tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Canta a porta da folha Se eu tivesse que ter uma Seria você e a outra uma Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria nunca E essa vai pra você que mandou o amor embora agora está arrependido Vai de uma vez, não volte mais, bicha bandida Vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Quando a gente ama é desse jeito Mande embora, mas sempre falta Quem é que manda no coração, meu amigo? É difícil Mas nunca tem as recaídas da vida, né? Vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu Deixa baixinho, galera, canta Eu não te quero mais Te dizer Te dizer Você diz isso da boca pra na boca Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Só Deus sabe que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da barra O meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que dar Não chore não mulher, ele vai voltar ainda De ter amado o mundo O seu amor diminui Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste E é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser No meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado o mundo O seu amor diminui O seu amor diminui Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Veja! Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Deixa baixinho Deixa baixinho, deixa baixinho, perereco Deixa baixinho Vê se numa coisa ruim É quando a gente vê o amor da nossa vida Nos braços de outro Saber que aquela pessoa especial Aquela pessoa que faz de um jeito diferente Agora tá fazendo com o outro Vê se num negócio que dói E quando uma coisa marca, meu amigo Pode ter certeza É difícil esquecer Todo mundo dá uma de namorador Dá uma de bonzão De gostosão Que tá pegando várias Mas vai ter uma que vai lhe tocar direito Vai tocar diferente Vai ser especial Aquela pessoa você nunca vai esquecer Você vai viver a vida toda só imaginando É foda Saber que o amor da nossa vida Agora tá vivendo com o outro Tá curtindo a festa com outra pessoa Tá beijando, tá dançando, tá bebendo E você sozinha Chorando Não faça isso não, mulher Não faça isso não Vá viver a sua vida Se a pessoa não te quis É porque ela não te merece Primeiramente se valorize Ame quem te ama Porque no coração Ninguém manda A gente até tenta Querer se apaixonar por outra pessoa Mas o coração é besta demais O coração não gosta de aventura Quem gosta de aventura É o corpo, é a carne Mas o coração não Quando ele ama Ele ama de verdade Se uma pessoa ama de verdade E depois diz que esqueceu É mentira Na verdade Você não amava Porque quando a gente ama A pessoa fica pra sempre no coração E é foda Saber que a gente é só Um ex-casal agora Nunca que você vai ser Do meu coração E é foda Saber que a gente é só Um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top Aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser capaz Vou roubar um beijo seu Quero ser Com o sentado E com o lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser Com o sentado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado Para os apaixonados É desse jeito Ele não é do meu prefeito Chama Fala que é amiguel Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Vou roubar Deixa a porta Vai, fala, canta A joga da galera Vai Quero ser Com o sentado Quero ser Com o sentado Vai Quero ser Com o sentado Envolgar as algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser Com o sentado Renato Quem nunca deu uma recaída, meu amigo Nunca amou Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração Que toda noite Te envio Sobre citação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chameiro A gente é feito imã e metal Que se atrai de jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Que o teu maior vício é me amar Você vai recair Você vai recair E vai voltar pra mim De cachaça De cachaça Deu 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 Uma pra esquecer, meu amigo É o que esquece, vai Eu vou extra o ponto da bunda Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele Tem o aplicativo Da saudade Que toda noite Te envio Sobre citação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chameiro A gente é feito imã e metal Deixa eu cantar, meu amigo Você vai recair Vai, adianta Bora, vaquerinho Bora, vaquerinho E você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar É me amar Você vai recair E vai voltar pra mim De cachaça Deu Me defesa De te enviar Com o meu beijo Aê, meu amigo Prefeitura de Porto da Folha Em nome do meu prefeito Miguel De Doutor Marco Aquele abraço Tel Santana Produções Xaropim CD Aquele abraço Cervejaria Dois Irmãos Pronto, a galera de Paripiranga Meu parceiro Tempso GD Ranch Aquele abraço É pressão Olha Tem que dar um tempinho Pra galera encher os copos Senão não dá tempo Nem de encher o copo Vamos chamar uma música Bem apaixonada agora Bora Repertório tá atualizado Brevemente CD novo Ouça a letra dessa música Vem cá tranquila Eu vou deixar sem terminar Mas antes disso Eu preciso te levar Cê tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que vale a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa a cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E aí Cê vai vir do cara ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E aí Quer terminar A mesma Você é quem decide, minha amiga Aproveita Aproveita seu copo e bora, meu amigo Só vai, meu amigo Só vai tomando um Cê tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim E escuta primeiro Pra depois sair Por aí Deixa baixinho Deixa baixinho Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa a cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E Cê vai ficar ou vai sair Deixa baixinho Deixa baixinho Essa música aqui é um grande conselho Ouça a letra dessa música Tem muito casal por aí que chega o carnaval Chega o dia de festa Na semana de festa Resolve conversar E bora dar um tempo Decidem a dar um tempo Nesse tempo Um vai aproveitar a vida O outro também Ou então Geralmente a mulher fica em casa E o cabra vai se divertir Porque deu tempo no relacionamento Cuidado, meu amigo, minha amiga Nesse tempo que você dá o seu relacionamento Porque nesse tempo Pode chegar uma pessoa E tomar o amor da sua vida A letra dessa música fala isso Cê vai ficar ou vai sair Nesse tempo que vocês estão dando tempo Seu coração Pode se apaixonar por uma outra pessoa E agora? Como é que vai ficar? A situação Quando passa o carnaval Quando passa a semana da festa Aí agora tem aquela mensagem Tem aquela ligação Bora voltar? Só quis aproveitar a festa Meu amigo Tome vergonha na cara Valoriza a pessoa que te ama Porra O relacionamento que você tem Se você tem uma pessoa especial Uma pessoa que te ama Que te valoriza Segure, bicho Segure Porque relacionamento Hoje em dia Tá complicado Então ouça a letra dessa música Todo meu repertório é baseado em alguma coisa Preste atenção Você que tá sofrendo Pra você se declarar Pra você chorar É fogo Bora cantar assim Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa a cama pra chorar Você vai fazer a dor de lá e eu de cá E numa dessa coração pode voar Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Você vai fazer a dor de lá e eu de cá E numa dessa coração pode voar E aí Quer terminar Mesmo assim Quer terminar Mesmo assim Busca pra galera e cachaça pro povo aí Aquele abraço Seis são joias Grande glória Vai boa Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente pega um louco na cidade e sai voendo Não tem já fez isso E ainda tô É gostoso, né? É bom demais Eu já morrei Pato a onço Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mais Não acho Alguém Só acho amor incompatível Oi, balde Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas tem saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi volta de amor Foi só volta de madrugade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas tem saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi volta de amor Foi só volta de madrugade E até pra te buscar que ainda não Arrocha! Eu aproveito o clima pra beijar na boca, meu amigo! Eu já morrei Pato a onço Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mais Não acho Alguém Curível Só acho amor incompatível Joga, 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 joga! Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas tem saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge A gente sabe Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas tem saudade Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi volta de amor Foi só falta de madrugade E até pra te buscar que ainda não Eu fui um trouxa Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi volta de amor Foi só volta de madrugade E até pra te buscar que ainda não É lá Cuidado com essas duas amizades erradas, vem! Música Depois de o dedo sacar Depois que a voz alterou Uma boca fala E outra responde o quê? Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no peito Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito Pensa direito E sabe o que eu falei Mas tem que ir embora Carlinhos Cuidado com essas duas amizades erradas Cuidado pra me entrar Cuidado pra me entrar E voltar na balada Cuidado pra me querer tudo Avançar o mundo E não dar em nada Cuidado pra não me perder Vai ser uma viagem É! Depois que os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma pouca fala fica E o trem esconde E o rei Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no peito Um grita ou esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei A não ter essa Transpção da Rede Rio Cuidado TV 11 Cuidado pra não ir pra balar Abraçar o mar Cuidado pra não me perder A Rocha vem Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando amor da vida pela remoada Cuidado dessas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não ir pra balada Cuidado pra não ir pra balada Cuidado pra não me perder Carlinhos do bar Carlinhos do bar Pronto Eu vou chamar daqui a pouco aqui Certo, amigo Hoje é agora mesmo O povo é queimando, né? Pronto, gente Ah, isso mesmo A galera pediu aqui, viu? Deixa eu chamar essa O cara vai pedir ali A galera tá querendo curtir, viu? Daqui a pouco tem zero vaqueiro pra galera, né? Bora, bora, meu filho Não gosta de conversar não, gosta de cantar uma porra Chama ali a música, bora Aproveita Alô, alô, alô comeee Alô, 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 alô Prende essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer Deus é por mim, sim Quero abraço especial, foi o que mandaram aqui, né? Salto, seixa do mundo, bora! Mais uma vez ela perigou do céu Que sempre valoriza Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é Joga na galera, vai! Salsicha do munizão Valeu, meu amigo, Deus abençoe, cara Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com minha vida E oh, seu polícia Alô, polícia Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Bora, meu amigo, mais uma Que o repertório é apaixonado E o horário já tá chegando Daqui a pouco, Zé Baqueiro, vai! Deixa seu copo, amigo! E no começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trans escapar da minha boca Uma frase envergonhada Saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me ousar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir Deixa o povo cantar, deixa o povo cantar, meu amigo, lá! Eu não quero Eu não quero Eu não quero Ser seu amante Dói demais Sume ou me assume Oh, Rocha do bem Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero Ser seu amante A sua segunda opção Dói demais Se ver com ele na rua Me ter que engolir Seu ciúme Sume ou me assume Assume ou me assume Música pra galera e cachaça pro povo Bora, meu filho, mais um daquela, daquela, daquela gostosa Que o copo tá cheio e a cachaça tá acabando Olha a boa aí Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca, dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love Canta, canta! Eu já te sofrerei Mas não manda mensagem outra vez Eu já te sofrerei Eu passei, eu passei, eu passei, eu passei, eu passei Mas não manda mensagem outra vez Chama E eu já te sofrerei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei É pressão, amigo Prefeitura de Porto da Folha Meu prefeito vaqueiro Miguel de Doutor Marco Telso Tona Produção e Seropinho CDs Cervejaria Dois Irmãos Aquele abraço Galera de Paripiranga Secretário Júnior de Manezinho Gente, vem pra vocês aí, Zé Vaqueiro, hein? Quero agradecer imensamente por todo o carinho Por todo o apoio Todas as orações O velhinho agora segue pra Bahia E brevemente em nome de Jesus O velhinho tá de volta aqui Quem? Como é o nome? Chupinho? Ah é, é Chupinho Pronto É Tá vendo aí? Pronto, meu parceiro gago policial Aquele abraço Só tem um tempo pra mais uma, meu amigo Mas eu chamo duas Vai lá Duas Melhor tá solteiro tomando uísque Diga Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado, Deus Vai E eu vou Pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto Nem minhas faturas vencidas Não dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui testa de bozinho E também foi do litrão Seu pelo problema é meu Pra quem nunca entendeu Bora, vaqueiro Vai que fio estourado Vai Diga Melhor tá solteiro tomando uísque Aê, vaqueiro Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando jipe Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado, Deus O nome dele é Alex Filho O nome dele é Alex Filho O maqueiro topado Pra deixar a galera bem apaixonada É minha última Chama aí Daquele jeito É com pressão, meu amigo Joga baixinho pra galera começar E quer saber por quê É que o meu coração Ficou lembranças boas na memória Você foi importante De mais a minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te descobrirei E virtualmente eu te bloqueei Canta! Me bloqueia, vá! Naquela rocha gostoso do velhinho Eu sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram Já parei de seguir você trên Obrigado Ponto Obrigado a parte Tô com essa pergunta Obrigado Me lhe dou Eu te amo A comissão Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto